Posso tirar essa venda? Não, ainda não. Pra onde está me levando? Está demorando. Calma, Reia. Já estamos chegando. Ai, não aguento mais. Não, não faça isso. Não. Já chegamos. Eu posso olhar? Está pronto. Uh-huh. Que lugar é esse? Eu posso olhar? Eu posso olhar? Eu posso olhar? Uma vez me perguntou, você seria capaz de voltar e desfazer um incêndio? Então... Fiz isso para você. Voltei atrás do tempo para aquela manhã, Ria. Vamos. 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 Pronto. Com isso, meu amor será eterno. Vamos. Gostaria de abrir? Não abra você. Eu abro de novo. Eu abro de novo. E gente... O vestido que a minha prima rasgou, você tinha comprado. Você não imagina como eu queria ver você usando este vestido. Você não imagina como eu queria ver você usando este vestido. Você não imagina como eu queria ver você usando este vestido. Reiyan, a nossa história acabou aqui, bem neste lugar. Acabou. E neste mesmo lugar, ela deverá recomeçar. Se me permite, quero apagar e reescrever a nossa história. Você quer me ter ao seu lado? Quer se casar comigo? Quer se casar comigo? Maravilhoso. Maravilhoso, meu amigo. Se inscreva no canal.